Arqueólogos encontraram em Israel uma vinícola de 1.500 anos. Danilo Tavares tem os detalhes. Roda o VT. A descoberta foi feita em outubro por arqueólogos em Iavni, no sul de Israel. É a maior estrutura de produção de vinhos da época bizantina, com cerca de 1.500 anos. Os especialistas estimulam que eram produzidos 2 milhões de litros da bebida por ano. O arqueólogo Eli Haddad, que participou da descoberta, conta que o vinho era colocado dentro de jarros do tipo Asa e transportados para os portos de Ashklan e Gaza, para serem distribuídos para a Europa. Ele ainda disse que há registros de escritores do século VI que descrevem e elogiam o vinho de Gaza e Ashklan como o melhor do mundo bizantino, e que agora entendem que esse vinho era vindo de Iavni. Os pesquisadores contam que na antiguidade todos bebiam vinho, inclusive crianças, por ser uma importante fonte de nutrição. Dizem ainda que o vinho de Gaza era um vinho de prestígio, branco e leve, apreciado em muitos países do Mediterrâneo. Na fábrica, a estrutura de 7 mil metros quadrados, onde as uvas eram prensadas com os pés, existem ainda armazéns e fornalhas para cozer as ânforas de argila, onde a bebida era deixada para envelhecer, e dezenas de milhares de fragmentos de frasco. Segundo as autoridades em antiguidade de Israel, a descoberta revela um polo de produção de vinho de mais de mil anos. O lugar pretende ser aberto ao público em breve. As escavações também comprovaram a existência de prensas de vinho, que datam de 2.300 anos, quando o Império Pessa governava grande parte do Oriente Médio. Já no Iraque, no fim de outubro, um grupo de exploradores encontrou prensas de vinho que datam mais de 2.700 anos. Os arqueólogos dizem que por lá a bebida era produzida em escala industrial. Nas proximidades da fábrica de vinhos também foi descoberto um antigo canal de irrigação com 9 quilômetros de extensão.